A semana está acabando e o RD News separou alguns fatos marcantes para te deixar sempre atualizado e bem informado. Fim da linha. Com 20 votos, a Câmara de Cuiabá caçou o mandato da vereadora petista Edna Sampaio por quebra de decoro parlamentar. A vereadora respondeu um procedimento por se apropriar indevidamente da verba indenizatória da sua ex-chefe de gabinete, Laura Abreu. O processo durou cerca de cinco meses e foi uma votação de maioria esmagadora. Após a votação, resultado apurado, projeto de resolução aprovado e desta forma fica declarado a perca do mandato pela vereadora Edna Sampaio. Apesar de estar na Câmara no momento da votação, Edna preferiu não participar da sessão e, consequentemente, não usou as duas horas que ela tinha direito. Isso não muda nada. O processo continua sendo nulo, o processo continua sendo ilegal e não há nenhuma possibilidade na minha avaliação e na avaliação do meu advogado de que esse processo siga sem uma reversão. Um advogado da Ativo a defendeu durante o processo. Edna reclamou e disse que vai recorrer à justiça. Um caso de violência sexual contra a criança chocou nesta semana. Um pastor é suspeito de estuprar uma menina de 10 anos em troca de R$10 por visita. Ela vai ficar aqui. O que você está fazendo aqui? Eu vou pegar o dinheiro da minha mãe. É, toda vez você vem pegar o dinheiro. O que você está arrumando a roupa? Não, eu consigo. Por que você está arrumando a roupa? Eu vim aqui, a porta estava fechada, eu já filmei. Já filmei. Você vai ficar aqui, tá? Você vai ficar aqui que eu quero conversar com sua mãe. Já chamei a polícia e o conselho está lá. O caso veio à tona após uma vizinha filmar a situação e entregar para a polícia. O homem disse para a polícia que a mãe da criança tinha consentimento do caso, mas a mulher nega e falou que não imaginou que o pastor faria isso com a filha dela. Eu vou pegar isso. Cadê Ana? Aqui, porque já mandou o dinheiro. Que hora que você vai mandar? Tanto o pastor quanto a mãe da criança estão presos. Fim do mistério. A polícia localizou a mulher que abandonou o filho recém-nascido em uma igreja na capital. Ela passou por tratamento psicológico e, segundo a sua irmã, ela escondeu a gravidez de todos os familiares. A mulher também disse que teria ouvido vozes que deveria matar a criança. O bebê recebeu o nome de Francisco. A polícia investiga se ela teria abandonado outras crianças. A Arena Pantanal foi palco do duelo entre Brasil e Venezuela. Após 21 anos, a seleção canarinho voltou a jogar em solo com Iabano. Apesar da animação da torcida, o resultado não foi bom para o Brasil, que empatou contra a Venezuela e perdeu a liderança nas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo também foi marcado por confusão. A torcida reclamou do preço salgado do ingresso por R$ 600. Pouco mais de 40 mil pessoas estavam na Arena. E no momento em que foi anunciado o faturamento do jogo de R$ 12 milhões, a torcida vaiou. E como se não bastasse, teve princípio de confusão no campo e o craque Neymar foi atacado pela torcida com pipocas. Neymar reclamou após o jogo. E para encerrar, a dica é um jogão entre Cuiabá e Cruzeiro, que acontece na Arena Pantanal neste sábado. E você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!